Uma parceria entre a EMATER e a 21ª Coordenadoria Regional de Educação garantiu oficinas culinárias para as merendeiras de 63 escolas. Nas receitas que ensinaram as merendeiras, as extensionistas da EMATER usaram moranga, batata doce, mandioca, cores e emoções. Modelando os sentimentos, a pequena Manuela está de férias na escola e foi convidada a fazer uma pequena participação nesta oficina sobre batata doce que a EMATER Ascar preparou para as merendeiras de escolas públicas. Ao lado da mãe, extensionista rural da EMATER, Manuela sugere às merendeiras colorir os alimentos para agradar as crianças como ela. Se eu dar para uma criança falar que é uma bolacha da batata doce, a criança não vai querer comer, eu tenho certeza disso. e começa uma criança sempre bem, como é as crianças, né? Daí, eu tive uma ideia, né? De fazer as bolachas, né? Da cor dos personagens do Divertidamente 2 em 1. Tipo esse daqui. Esse daqui parece só um rosa, né? É a vergonha. Esse daqui é o raiva, que é o vermelho. O laranja é a ansiedade. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. O amarelo é a alegria. O verde é a nojinha. Que é uma expressão do novo. O verde água, né? É a inveja. E o azul, né? É a tristeza. Esse daqui é roxo fraco. E sabe o que que quer dizer? Quer dizer tédio. Sem tédio, hora de botar a mão na massa. Você não pode ter nojo da massa que você está preparando, porque a sua massa você mesmo está fazendo. Na hora de mexer a massa, não pode ter nojinho. Não pode ter nojinho. E assim vão surgindo biscoitos da alegria, da ansiedade e da tristeza. Porque tristeza no prato é doce. Nas oficinas que a gente foi, a gente sempre viu alguma coisa que nós ainda não conhecia. Tipo, que nem aqui, esse biscoitinho eu nunca tinha feito. Os biscoitinhos aqui. Eu não tinha feito esses biscoitinhos de batata doce ainda. Eu não conhecia. Acha que a criançada vai gostar? Sim, com certeza. Batata doce, rica em carboidrato, fibras, proteínas e vitaminas. Mandioca, fonte de energia e imunidade. Abóbora, cabotiá, de sabor doce e textura cremosa, rica em vitaminas, minerais e fibras. Alimentos da agricultura familiar, que estão na base da alimentação das crianças que estudam especialmente nas escolas localizadas em áreas indígenas. Nós convidamos a EMATER para dar esse curso de formação para as nossas merendeiras com o objetivo de elas terem algo a mais na alimentação dos nossos alunos. Receitas novas que eles podem ocupar, tipo na área indígena, porque as comidas são a base de mandioca, de abóbora, cabotiá e de batata doce. Que eles tenham um cardápio diferenciado, que as crianças gostem e que seja uma alimentação saudável. Nós, enquanto EMATER, então, a nossa prioridade é a produção, né? A gente trabalha lá na ponta com os agricultores da produção e nos projetos, então, do PNAE, que é o Programa Nacional de Aquisição da Merenda dos Alimentos da Agricultura Familiar. Então, a gente buscou algumas receitas para aproveitar esses alimentos de uma melhor forma para utilizar na merenda, buscando com isso, então, aumentar o consumo e a produção. O PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, determina que 75% dos alimentos servidos aos estudantes nas escolas públicas sejam in natura ou minimamente processados. A gente veio trabalhar com as merendeiras sobre alimentação escolar, falar do programa de alimentação, como ele funciona, quais são as regras e mostrar para elas o quanto é importante o trabalho delas enquanto influenciadoras, que elas não só preparam os alimentos e servem os alimentos, elas colocam amor naquilo que elas estão fazendo. Foi muito produtivo porque a gente aprendeu muito como utilizar e reutilizar coisas que são do nosso cotidiano, como a mandioca, a batata doce, são coisas que a gente tem acesso lá, então, tem várias formas diferentes de passar para os alunos. Qual que você gostou mais? A gente teve a forma como foi feito o nhoque da batata doce, foi uma coisa nova, né? E eu acredito que os alunos vão gostar muito lá na escola. E também da moranga, que é uma coisa que crianças geralmente têm mais dificuldade de gostar, então, eles nem vão perceber que é da própria moranga, né? Maravilhosas! Toda receita nova, que a gente não sabia, aprendeu aqui, vai tentar fazer nas escolas, que é toda receita que vai se bem aproveitar. Outro ingrediente fundamental para quem prepara alimentos, a higiene, também foi assunto da capacitação. Nós vamos trabalhar boas práticas na manipulação de alimentos, então, o que eu quero deixar para elas são os cuidados, a higiene e a forma como vão servir esses alimentos, né? Com amor, carinho e toda a parte de alimento saudável. Com amor, carinho e toda a parte de alimento saudável.